Bora de Berserk aqui no canal hoje? Se liga aqui, aqui quem fala é o Diego HDM E hoje eu vou fazer o unboxing e o review do Griffith Pra linha SH Figuarts, produzido pela Bandai Esse é o segundo lançamento da linha Berserk, tá? Pela Bandai Eu até fiz o review do primeiro lançamento, que foi o Guts Esse Guts, né? Que foi uma decepção pra mim no momento do review Quem assistiu sabe dos problemas que ele tem e tal Até disse que eu não ia continuar a linha Mas o fanatismo por Berserk falou mais alto Eu quase acabei pegando ele lá em Nova York, né? Na minha viagem Tava 140 dólares, mas a mala já tava meio cheia Eu falei, cara, essa caixa aqui é grande, né? Ela é bem maior que as caixas comuns da SH Figuarts Falei, a mala vai ficar complicada, deixa quieto, né? Vou manter só no Guts mesmo Mas eu acabei pegando aqui na MTD Edition Então tá na mão E agora eu tenho o segundo lançamento pra linha Berserk Já peguei o Guts Berserker Armor também O terceiro lançamento, né? Aquele todo possuído lá, com a armadura toda completa Tá vindo já também Não se preocupem, tá? Mas eu não garanto que eu vá pegar tudo que saia dessa linha, né? Enfim, tem a Shirk que foi anunciada Que essa aí eu não tô muito afim de pegar Mas enfim, bora falar do Grefessor Né? A caixa bonitona Ele tem alguns defeitos também, né? A galera reclamou bastante do rosto, da capa e tal Mas vamos ver isso na mão aqui Caixa pesada e grande por conta do cavalo Ele vem com o cavalo E isso é o grande atrativo dessa peça Bora deslacrar? E vamos ver Cadê? É do lado, né? Pera aí Aqui, ó Olha que bonita imagem do protótipo Vamos deslacrar o negócio Ó, tem um fundinho ali com o berrelite Olha que beleza Vou tirar a caixa daqui Porque ela ocupa muito espaço, né? Nossa Tem cheirinho pra nós? Ô, se tem, ó Legal Ó, tem bastante coisa pra olhar, hein? Nossa, muita peça Bora lá Eu quero começar, obviamente, falando do cavalo Ele vem com o cavalo, mano Esse é o meu primeiro cavalo na escala 1 pra 12, né? Que é a escala do Grefess Da escala do SH Figuarts Olha isso Meu primeiro cavalinho Pocató 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 Bonitinho ali Pra você colocar o Grefess montado aqui E tudo certo, né? Ele tem uma armadura aqui na cabeça Que é de plástico Obviamente ele é tudo de plástico Essa parte não Essa parte aqui é de borracha, né? Essa coberta aqui Essa aqui é de borracha Os arreios são de borracha Ó, tá vendo? Mas no mais Ele é essencialmente plástico Aqui também a cela é de É meio emborrachada a cela A armadura aqui é de plástico A rabo é de borracha Enfim Muito bonito Não tem problemas no cavalo Né? Enfim Ele não é tão pesado Deixa eu ver se ele para bem de pé Ó, não tem desequilíbrio Não fica tombando nem nada Isso é legal Curti Zero defeito nesse cavalo Adorei que veio Agora As peças, né? Vamos lá Ó, como eu tava falando do cavalo Isso aqui são Sei lá Para simular o arreio Para segurar na mão Talvez O Griffith segurar Do cavalo Eu vou ter que olhar o manual Aqui alguma coisa Porque eu não faço ideia Como é que encaixa isso Mas enfim Tem essas duas pecinhas aqui Sete mãos no total Para o Griffith Tem duas já com ele ali De mão relaxada Aí tem essas mãos esticadas Mão para segurar os arreios E a espada Tá? E é isso Não tem um soco Porque não dá soco Tá aqui Essa é a espada do Griffith Tem a opção de você deixar ela Na bainha Que é essa daqui Você encaixa na que já tá nele ali Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E essa é a fora da bainha Isso daqui é o protetor Da mão, né? Pro cara que tá lutando lá Não levar uma espadada nos dedos E ficar sem os dedos da mão, né? Então aqui você coloca assim, ó Acho que é... É, isso Aí segura o cabo da espada E não tem perigo de tomar uma espadada na mão E cortar os dedos, né? Então é assim que deixa, tá? Bem bonita a espada Mas é de plástico Mas não tô reclamando, obviamente, né? Tá bem bonita É isso Agora que é um negócio, minha gente Olha só Esse Griffith tem três carinhas, tá? Três expressões faciais Sendo uma delas obrigatória Pra usar com o capacete Que é esse aqui Muito bonito o capacete Inclusive eu vou deixar o meu só de capacete Já adianto isso E aí tem as opções Pra você deixar ele sem o capacete Com o cabelo solto, né? Esse cabelo foi alvo de críticas, né? E realmente ele não tá tão legal assim E a carinha dele também, né? Não tá tão boa Não lembra muito o Griffith Nenhuma nem outra Uma pena, né? E aqui é um sorrisinho sarcástico dele Aqui ele tá sério Esse tiro na cabeça que ele tem É pra achar os cabelinhos aqui Que são articulados Esses laterais aqui, ó Tá? Esse outro cabelo é pra usar com o capacete Ó, você coloca bem aqui Tá? E é isso Deixa eu colocar o rostinho de capacete Pra ver como é que fica Se fica legal Se não fica legal Acho que eu tenho que tirar alguma coisa Ah, não É, tira a parte de baixo aqui Da mandíbula, né? Do capacete Coloca Volta a mandíbula pro lugar Desse jeito aqui E o visor Ele abre Ó, bem mais legal, né? Deixar ele assim Aí não tem crítica Porque aqui o rosto tá perfeito E fica certinho com o capacete, cara Tanto ele fechado Quanto ele aberto Cara, ele fechado assim Já me lembrou saber o quê? Vocês estão ligados, né? Fento! O Fento precisa sair, mano O Fento Tem que sair Agora eu vou seguir o review do Griffith Com o capacete, tá? Tá aqui o corpo Deixa eu tirar esse Nossa, tá até um plástico aqui Outro plástico Deixa eu tirar esse aqui Pera aí Nossa, quanto plástico, né? Mas vamos lá Agora eu vou encaixar o cabelinho que faltou Tá aqui Ó, ele fica assim, tá? E aí encaixa nele Encaixou Já era Bem mais legal de capacete Com a armadura, né? Eu vou deixar ele aberto aqui Pra gente poder entender o rostinho Enquanto eu vou mexendo Cara, a armadura Ela é, obviamente, de plástico Quer dizer, de PVC Ela é toda de PVC Tem uma pintura ok Né? Lembra uma armadura Né? Ela reflete bastante a luz Ela não é cromada Não chega a ser cromada nem nada É um cinza Prateado, sei lá A capa Que foi um outro alvo de críticas Pelo... Cara, sei lá Muito grosso, né? O tecido Eu acho também Aqui os arames são grossos A costura é grossa Parece um colchãozinho Essa capa eu recomendo Se você puder Tiver como fazer Uma capa custom Né? Se você tiver essa habilidade Ou conhecer alguém que faça Porque dá pra melhorar a capa, né? As cores são bonitas e tal Mas ela é realmente muito grossa Vou deixar pra trás assim E vamos ver o que é que move aqui então Né? Já que eu tô olhando Pegando e tal Não tem nada molenga Tá vendo? Ele não vem luz Né? Como a gente fala Tá tudo certinho Ele tem articulação aqui no capacete Como eu mostrei Ele tem articulação no pescoço Olha pro lado que você quiser Não tem problema O cabelo não atrapalha muito Ele fica aqui A capa também Como eu falei Ela tem arame Você molda A ombreira dele Tem uma articulaçãozinha Bem de leve, ó Tá vendo? Você mexe pra cima e pra baixo A outra a mesma coisa Só que a outra tem essa asa aqui Né? Fica bem bonito A asa de falcão O cinto aqui com o coldre Se mexe Esse cabelinho já começou a me irritar Eu vou arrancar ele Vai ficar sem cabelo mesmo Cintura aqui também Ele é todo meio emborrachadinho Em PVC, tá? Essa armadura aqui Não vai impedir a articulação Então, ó O braço vai até aqui assim Ele não fica totalmente na horizontal Ele não tem aquele corte horroroso Que o guts tem Né? Pra simular o braço pra cima E ficar junto do corpo Esse aqui tá normal Isso é bom O bíceps gira Né? Com a armadura Articulação dupla no cotovelo Gostei que a cotoveleira é solta Você viu aqui, ó Ela é solta, ó Tá vendo a armadura do cotovelo? E dobra bem Mesmo com a armadura solta O punho mexe pro lado que você quiser Não tem problema Tórax, obviamente, não vai ter articulação Por conta do peitoral aqui da armadura Mas a cintura sim mexe Sem problemas E as pernas, né? Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Ele tem uma abertura razoavelmente boa Né? A parte da armadura da coxa trava Você consegue subir a perna bem Até mais do que eu achei que fosse subir Articulação lateral da perna Vai pra trás um pouquinho A coxa gira ali onde tem a armadura Isso ficou legal, né? Porque não ficou um corte aparente A armadura gira Ó Bem legal, né? A joelheira aqui fica solta também Ó A joelheira Que protege a partezinha aqui Da articulação dupla do joelho Ficou legal E a botinha dele aqui Tem a espora, né? Que tem que tomar cuidado É uma borracha bem fina Tornozelo mexe bem Pontinha aqui da armadura da bota Também mexe bem Cara, a articulação dele é melhor Do que eu imaginava Ele tem um outro ponto Mais Travado Mas nada que Ah, você não gostei Sabe? Tirando o cabelo O cabelo realmente me incomodou Talvez eu deixe sem Passou lá no No barbeiro da idade média Lá do Berserk Lá e cortou esse cabelo Passou a espada, mano Quando a espada Vamos trocar a mãozinha aqui Deixa eu tirar essa proteção aqui Pra colocar na mão dele primeiro Assim E aí a gente fixa O protetor De dedos Tá aí, ó Tudo certinho, hein? Ó Com a espada Com o capacete O que que tá faltando A gente fazer agora? Vamos colocar ele no cavalo, né? Claro que eu não vou fazer direitinho Colocar os arreios e tal Mas só pra gente ver Como fica Deixa ele levantado assim Seria essa mão pra segurar, né? No arreio Mas enfim Vamos colocar o cavalinho Pocotós Vamos lá Deixa a capa pra tirar A ave, cara Pera aí Deixa a espadinha levantada assim Lhe olhando mais de lado e tal Cara, fica bonito assim Nesse pôr, hein? Claro que você tem que colocar O pezinho aqui na Você tem que colocar aqui O pé na sela Vamos fazer isso tudo com calma Mas é mais ou menos Os dois pés, né? Mas é mais ou menos isso Griffith No cavalinho Com o Guts Que não segura a espada Ai que beleza Continuando segurando a espada Caiu na frente de você De novo essa porgaria Não funcionando, né? Mas é isso Eu vou pausar agora Eu vou deixar de pé E vamos pro veredito Aguenta aí Voltando aqui pra parte final Do review do Griffith Pra linha SH Figuarts Bandai Action figure na escala 1 pra 12 Direto do anime e mangá Berserk Um dos meus favoritos Pra vocês entenderem Como é um dos meus favoritos Porque eu Realmente não gostei Daquele Guts Falei um monte No review dele E falei que eu não ia mais Continuar a linha Me doeu o coração Fazer isso Pelo tanto que eu gosto De Berserk E mesmo assim Dei uma segunda chance Pra linha Falei Vou pegar o Griffith Vamos ver como é que é E vou pegar E já peguei na verdade Já tá vindo, né? O outro Guts Com a versão da armadura Completa E vamos ver Mas eu Foi quase que eu não continuei Por conta daquele ali Cara, só pra fazer isso aqui Esse finalzinho Assim, ó Essas poses simples Ele caiu 3 vezes E obviamente que a mão Saiu voando com a espada Enfim Dá raiva, cara Dá raiva Enfim Mas o Griffith Bora focar nele Que é o importante aqui Ele tá muito bonito, né, cara? Olha só Principalmente de capacete De capacete Eu não tenho reclamação com o rosto Tá bem legal pra mim Na minha opinião O capacete fica certinho Ele fica montado direitinho No cavalo Eu coloquei até O arreiozinho Na mão dele Coloquei o pezinho direitinho Na cela As peças que eu não usei Estão aqui embaixo, né? O outro arreio Dá pra colocar ali Do outro lado O cabo da espada As mãozinhas A cabeça Aquela realmente não tá legal Ele com o cabelo solto E com as carinhas ali Não curti Ainda bem que tem A opção de capacete Porque se não tivesse Ia ser outro desastre Né? A caixona ali de fundo Mas ele não é Esse desastre todo Quanto eu achei que fosse ser Como eu achei que fosse ser Pelos comentários da galera, né? Ele não é perfeito Obviamente, né? Tem esses problemas Que eu citei Mas, cara Olha a imponência disso Na coleção Imagina assim Você colocar ali Um monte de action figures De anime e tal Junto E a coleção de Berserk Crescendo Já tem três Com a Shirk Anunciada Quatro E tem o protótipo Do Zod Também que foi mostrado Mas não foi anunciado ainda Então já são cinco peças aí No bolo, né? Mas olha como ele se destaca Olha como é bonito Né? Poxa vida Parece que tem um cavalo Toda hora que a gente vê isso Nos action figures, né? Então assim Não dá pra falar do visual Geral dele Não dá pra falar Ele com o cavalo Montado bonitinho Assim, cara Tá perfeito A capa dá pra melhorar também Acabei esquecendo de falar A capa aqui agora Dá pra dar uma melhoradinha Na capa Mas Ele me surpreendeu Um pouquinho mais Do que eu achei Eu tava esperando menos dele Né? Eu fiquei tão chateado Com o Guts E depois os comentários Em cima dele Que eu já tava Tava com a expectativa baixa Tá? Então a minha expectativa Então assim A minha surpresa foi maior Ele é melhor do que eu esperava Não é perfeito Eu vou dar uma nota 9 Pro Griffith, tá? 9 Longe de ser decepção Como o Guts Só não é perfeito Tá? Mas é uma nota 9 Então assim Recomendo sim Pra vocês que são fãs de Berserk Fãs da Scala 1 pra 12 Curtam o CCH Figuarte Curtam o figura de anime e mangá O Griffith vale a pena Se você deixar ele de capacete Tô sendo bem honesto Aqui com vocês, tá? De capacete Sem o capacete não rola Na minha opinião Nota 9 Então Onde é que acha ele pra comprar? Como eu já falei pra vocês Eu acabei pegando o meu Aqui no Brasil mesmo, né? Ele chegou no Watch Nacional Até não demorou tanto Ele tá disponível lá Na Limited Edition Eu vou deixar o link aí embaixo Pra vocês, se vocês quiserem Ele tá na casa de 849 Então fica aí a dica pra vocês Caso vocês queiram pegar Em Território Nacional Como a caixa é grande É complicado importar Eu acho que Acaba sendo melhor pegar aqui Nesse caso aqui, tá? É isso Espero que vocês tenham gostado Do review Já adianto E mais uma vez Garanto o review Do outro Guts A versão Berserker Com a armadura completa Vai ter review no canal também É só chegar Fico por aqui então Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Se inscreve se não for inscrito, tá? Fui!